Foram 739 infrações para a gente ficar mais claro sobre o assunto. É uma situação complicada porque a pista estava molhada, era um feriado prolongado, muita gente já cansada, o ano passado teve pandemia durante o ano todo praticamente, as pessoas estavam com saudades de viajar, então a gente sentiu isso nas rodovias, as infrações também foram um número assustador, para você ter uma ideia, o ano passado foram duas mortes, esse ano foram seis, apesar disso os números de infrações são parecidos. Vamos falar com o inspetor Newton, que é da Polícia Rodoviária Federal, para falar mais um pouco sobre isso. Boa noite, inspetor, mais uma vez, prazer, uma honra falar com o senhor. Inspetor, como que a gente pode classificar esse feriado? Foi conturbado? Foi perigoso? Conta pra gente. Boa noite pra você, boa noite Fred, boa noite pra quem nos acompanha. Bom dia, Jaqueline, eu entendo assim, são 24 anos só na comunicação e quase 30 na instituição. Todos esses feriados do ano, nesses anos todos, eu tenho acompanhado. Nós acreditávamos que esse feriado não fosse ter tanta morte como nós tivemos. E você pode observar que das seis mortes, três foram na BR-153, duas na 070 e uma na 452. Todos os acidentes nós tivemos uma causa que poderia ter sido evitada. Porque, por exemplo, quando o veículo bate na traseira do outro, o que aconteceu? Alguém não guardou distância de segurança, não tinha velocidade compatível. Quando o veículo bate de frente ao outro, o que aconteceu? Alguém invadiu a pista contrária. E quando você vai a um acidente que encontra garrafas e latas de bebidas alcoólicas, o que aconteceu? Alguém poderia estar alcoolizado. Ou seja, foram seis vidas que poderiam estar preservadas hoje. Agora, é importante que as pessoas entendam. Nós tivemos, como você mesma disse, um período de pandemia no ano passado. O movimento 2020 foi menor. Agora, a partir de julho, nós começamos a perceber que as pessoas estão buscando mais. As viagens em rodovias. Feriado da Independência. Muita gente na estrada. Este, nós acreditamos que foi 30% menor. Mas agora, vem o próximo feriado, que é finados. Pode esperar. O movimento tende a ser muito grande. Mas a polícia está programada para isso. Olha, no ano passado, foram 2.492 autuações. Esse ano foi um número de 3.187. E como explicar esse número? 232 pessoas sem o cinto de segurança? Olha, é importante lembrar. As pessoas que estavam usando o cinto, não é apenas um. Nós encontramos carros com 4, 5 pessoas e ninguém usava o cinto. Ou seja, tanto motorista quanto passageiro. Agora, o número de pessoas sem cinto não para aí, não. Esses 200 e alguma coisa que você citou, pode ter sido 300, 400 ou até 500. Porque a autuação é apenas uma para todo o veículo. 200 reais, tudo bem, é dinheiro, é dinheiro. E quanto vale uma vida? Dá para explicar? 23 pessoas presas. Quais foram as causas? Olha, nós tivemos veículos clonados, veículos roubados. Nós tivemos pessoas procuradas pela justiça. Vários e vários casos de pessoas transportando drogas. Então, foram coisas assim, bem sucessivas, que é típica do período. Então, fugir pelas nossas rodovias não é uma boa coisa? Principalmente porque a polícia está de olho. Ela está acompanhando, ela está monitorando. É o nosso trabalho. Obrigada, inspetor. É, Fred, situação complicada, né? 23 prisões aí, mas que bom que a maioria chegou em paz. Sentimos muito por essas vítimas, né? Por essas seis famílias enlutadas.